Olha só, com o fechamento da quinta rodada, a classificação agora está assim. Assim, rodando e classificando. Vamos lá. Atlético em primeiro, Cruzeiro encostou. Dois pontos de diferença na cabeça. É, o Cruzeiro tá jogando muito, tá voando, tá perdendo gol, mas quem é líder é o Galo, né? Temos 16 pontos. 16 pontos. Porque dia primeiro de abril já temos três pontos. O América em quinto. Só mais três. O América quer usar esse jogo agora contra o Berlândia até pra passar o Berlândia e chegar ali no G4. Perfeito o cálculo. E aí, a Caldense com a derrota caiu pra sétimo lugar e lá pra baixo o Tricordiano e a América de Tchotchot caindo aí pelas tabelas, literalmente.